Bem-vinda ao do Zero All Fit. Você está pronta? Vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá! 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 Stop! Stop! E aí E aí E aí E aí E aí Stop! GO! STOP! GO! STOP! GO! STOP! STOP! AUUNG PART PART STOP! Let's go! Stop! Obrigada por assistir! E se inscreva no canal para ter o corpo dos seus sonhos! Obrigada por assistir!